Seu man, no taqui to contigo, no taqui tas comigo, bevei ventos Agora esfrega, 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 esfrega 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 Agora esfrega Nenomoko, nenomongwa, amenduku yongol amai Nenomoko, nenomongwa, amenduku yongol amai Nenomoko, nenomongwa, amenduku yongol amai Nenomoco, nenomongua, amendo cujo hongolamai Iiii... 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 Te despedio de noite e tola, nasito no geto bola To contigo e não te largo, ué mas eu te largaré porque Não cumprimos com um combinado, esfrega Esfrega, esfrega minha dengue, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega minha dengue, esfrega Agora esfrega, 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 esfrega Agora esfrega Agora esfrega, 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 esfrega Agora esfrega Nenomoco, nenomongua, amendo cujo hongolamai 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 Purchase your tracks today Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh